A propriedade é um modelo de família burguês e ele vai se desconstruindo a partir das emancipações que a gente vê no último século, no quão é a revolução feminista, das exigências no mercado de trabalho e todos os processos, das consequências que a gente vê as expressões sobre as famílias. Tem famílias que tendem a ser menores, né? Hoje, na maioria da assistência que a gente se volta para a coabitação, uma pessoa que reside sozinha não será um número familiar. E aí quando a gente vê hoje em dia, contrariando, por exemplo, o senso comum em relação a uma família, o número familiar que acompanha o teu programa, tem uma diminuição significativa de quantidade de filhos, reconfigurações familiares, novos casamentos, né? A gente passa por um segundo momento que a necessidade do afeto do KM toma a frente e não mais, a gente já continuou, né? Mas não mais a necessidade de manter o status quo para determinada sociedade, a gente já vê famílias que têm honra significativa na quantidade de divórcios, ou mesmo não tem a consumação do casamento em si. As pessoas fazem morte, coabitação, outro tipo de relacionamento, ou se quer caso, mas dessas relações surgem aos filhos e elas são extremamente temporárias, a relação entre o casal, mas a relação com esse filho, a relação com essa pessoa, ela acaba sendo intervendida, eternizada em função dessa criança. As famílias tendem a ser menos estável, socialmente. O padrão de dependência entre as gerações sobre as notificações e esse fenômeno cabelo forte, a gente vê como é muito comum em função também da exceção de mercado de trabalho, divórcio, separações. Se você construir uma nova família, às vezes um novo cônjuge não aceita estar criando, estar tendo uma proximidade com esse... Você também não se sente à vontade de começar uma nova família, trazendo um filho de um outro relacionamento, seja você homem, seja você mulher, e você delega esse cuidado para essa criança, para os avós e tenham seus empates. Mesmo que, como apresentou o professor Juliana, a gente tente mais à frente restabelecer esse vínculo. As unidades familiares estão mais individualizadas e nucleares, que a gente falou um pouco sobre isso. A diversidade é uma característica importante na sociedade. A gente vê hoje com muita naturalidade, passando no programa de televisão, os novos avanços familiares. Famílias que se casaram, se separaram, tiveram seus filhos, tiveram outros relacionamentos, esses outros relacionamentos também tiveram seus filhos. E um fenômeno novo, que é interessante quando a gente discute a relação parental, pensar na naturalização desse tipo de relacionamento, que é a possibilidade de você ter uma relação saudável com o pai do seu filho, com o pai da sua filha, com a mãe do seu filho, com a mãe da sua filha. Mesmo ele estando em outro relacionamento, ou ela, e você. Inclusive as pessoas que vocês viessem relacionar, tem a possibilidade de ter um relacionamento saudável com o pai da sua filha. A diversidade é uma característica presente. A importante dinâmica do papel. Em relação ao papel, a gente tem revoluções feministas, inserção no mercado do trabalho, e ainda assim tem uma expectativa muito grande que a mulher seja, a mãe seja, a arquitetura do cuidado daquela criança, do desenvolvimento daquela criança. Agora, a gente repensar as novas avanças de familiares, a gente percebe que essa divisão, esse cuidado, ele está sendo mais estimulado para ser desenvolvido por outros membros da família. Seja pai, seja mãe, seja avó, avós, tios, todo mundo pode e deve contribuir com cuidado com essa criança. Pode passar a volta. ...de medida socioeducativa. E ainda é uma reflexão também, em que momento começa a relação parental? Porque ele vive tanto com o pai, com a mãe, com a irmã, na mesma casa. No decorrer do acompanhamento, nós descobrimos, nós conseguimos identificar que a medida, o ato profissional que levou a medida socioeducativa, foi em consequência, em consequência da alienação parental que o pai estava fazendo em relação à mãe, quando ela estava cogitando separar dele. E aí, para convencer o filho a morar com ele e repensar a mãe, que ela fazia de mais vontade dele, então até da abastidade, ela retornou para o lucro familiar. E nessa dinâmica, o filho não se sentiu contemplado, ele simplesmente saiu e roubou a mamãe. E aí são muitos desses impactos. Aí a separação efetivamente não aconteceu, mas esse processo de alienação que começou lá atrás teve esse resultado. Outro caso, só para terminar, o FCC. O FCC começou uma nova família, com a pessoa que já era casada, só que desde o começo do seu relacionamento, eles brigavam muito. E ele já foi separado, teve uma crise de um outro relacionamento, e aí ele começou a relação parental. Por quê? Os conflitos que ele vive com a atual companheira, a mãe vê aquilo como risco para a própria filha, e aí tem misturado a relação, a visão que tem que ter dele enquanto pai, com a visão dele enquanto companheiro. E tem viabilizado durante os dez anos que ele tem esse relacionamento conflituoso. Enfim, a mãe não permite que esse pai leve a filha para a sua própria casa. E no decorrer do acompanhamento, ele não tinha percebido que isso também violava o direito da criança que era sobrevivência com ele. E aí são questões transversais que passam, e dá uma dinâmica extremamente delicada quando a gente vai tratar de alienação parental. A gente precisa olhar com bastante atenção, com bastante cuidado e responsabilidade. é isso. Obrigado.